É hoje a estreia das duas seleções na Copa do Mundo FIFA, fase de grupos. Já já ao vivo no Lusail Stadium. Fala galera, isso é futebol em estado puro na sua tela. Imagens ao vivo do Lusail Stadium. Eu, Guga Vilani, conto essa história pra você ao lado do comentarista Caio Ribeiro. A Copa do Mundo FIFA pede passagem. É hoje, confronto ainda na fase de grupos, o primeiro dessas duas equipes. A Argentina contra o México. É sempre um prazer fazer uma transmissão de Copa do Mundo FIFA. O clima no estádio, da torcida, é sempre especial. Tomara que essa partida pela fase de grupos corresponda em campo. No detalhe, a escalação da Argentina. No gol, Emiliano Martínez. Montiel entra jogando com a cunha, um em cada lateral. E Messi fecha a escalação com o Lautaro Martínez no comando do ataque. Um momento que ficou pra história da Argentina foi o gol de mão do Maradona na Copa do Mundo de 86. La mano de Dios caiu. Foi nas quartas de final contra a Inglaterra. O Maradona pulou pra cabecear. Viu que não ia alcançar a bola e usou a mão. E o curioso é que o Messi acabou fazendo um muito parecido em 2007. Só que jogando pelo Barcelona. E o México está escalado. O esquema tático é o 5-3-2. A opinião é de Caio Ribeiro. Sem a bola é um esquema defensivo muito sólido. O desafio aqui é no ataque. Com a bola, acho que vira quase um 3-5-2. Você abre os laterais e dá uma congestionada no meio. Começa o jogo. Começa a Copa do Mundo pras duas seleções. E a primeira rodada, fase de grupos. Retoma a marcação. Bem na bola. Di Maria. Rodrigo de Pou. Dá o passe direto na marcação. E recuperou no ataque. Entra dali. Gol! Kempis com o olho perdeu. Começo de jogo. Dá 1 a 0. Que pancada. Como ele pegou bem nessa bola. Golaço. Sem chance para o goleiro. Eu confirmo. Placar 1 a 0. Olha como a teia de aranha vai se formando na marcação alta. Erra o passe. Devolve a posse de bola de graça. Marcação forte para retomar no meio campo. Retomam a posse. Passes de qualidade. O time vai girando a bola de pé em pé. Deram espaço para o Messi na ponta. Intercepta na área o passe. Esse é o Orbelin. Ele avança. Tem apoio. Recupera. Defesa esperta. O ataque está morto. Bola fácil para o Martínez. Martínez. De Maria. De Maria com ela. Alivia a defesa. Afasta dali. Com a bola aqui do Rodrigues. Vem escanteio. Eles buscam um empate. Atenção, cobrou, joga na área E não conseguiu afastar o cruzamento Tem perigo ainda Ah não, perdeu a chance Tem espaço pela lateral Vai pro gol Tem goleiro Aqui não Esse canteio marcado Pressão pra ampliar o placar Esse canteio cobrado Atenção Afasta mal Tem jogo ainda Apitou e é pênalti Vai bater Pra ampliar Bateu e é gol Confiante ele faz A força A velocidade que essa bola pegou É o que mais me chama atenção Encher o pé e acertar uma linda finalização Não é pra qualquer um E em esporte se forma Dois a zero no placar Lautaro Martínez Ignorou a marcação Defendeu meu goleiro A torcida se levanta Quero chute Corta o passe Dentro da área Com a bola aqui do Rodrigues Messi Gol Da esperança Falta um pra empatar o jogo A movimentação pra fazer o gol Foi muito boa Tava bem pertinho Mas eu já vi muita gente errada ali Aí era só tirar do goleiro E correr pro abraço Esse gol Põe a Argentina de volta no jogo Recomeça Quero um empate A Argentina pode atacar da beira do campo Tem liberdade pra isso A lateral tá deserta Defendeu Zagueirão vendido De voleio Vem a batida Posse perdida pela Argentina Toca uma bola Com paciência Calma Precisão Parece até Videogame Vai partir pra cima Defendeu Sensacional O goleiro Caio Leu muito bem a jogada E fechou o gol Eu dei uma bronca do escanteio curto Olha só Gol Ele empata o jogo Eram dois gols de desvantagem Olha aí o replay Escanteio cobrado pra área E daí saiu a finalização Precisa De perto E foi só sair pro abraço Parecia tudo perdido Parecia tudo perdido O histórico Termina a primeira etapa Intervalo no Lusailbistarium Recomeçou Recomeçou Bola rolando pro segundo tempo Estréia das seleções na Copa do Mundo FIFA De Maria Ignora a marcação Saiu pela linha de fundo É escanteio A Argentina Quer passar a frente Tá na tela da EA Sports O gol de empate É o replay Pra você Vem o escanteio Bola cruzada na área Quase ele faz Meteu o cabeção na bola Passou perto Sobre o travessão É o que 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 o o que o que o o que o que o 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 o o o que o 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 A Argentina vai mal, vacila, perde a bola Atento o goleiro, defende Álvares recebe Está com Álvares, chega junto para bloquear a finalização Bola bloqueada, mais uma para o zagueiro Bem, consegue o desarme Conduz bem já no campo inimigo Não sai o ataque, a bola é da defesa Rodrigo de Pou Não pedindo, dá para bater Saiu a bola, vai ser cobrado o tiro de meta A Argentina aciona o banco, duas alterações Errou o passe, deu de presente Conduz a bola para o ataque Olha só o desempate Gol! Vira, 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 virou Eles passam a frente no placar De quem não desiste nunca Olha aí o replay, Vilani O gol sai depois dessa enfiada de bola na medida E de frente, bateu colocado Aí não deu para defender Belo gol Não perca a conta 3 a 2 no placar Paz E deu ruim Era o último homem da defesa Olha, 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 Caio Pode chamar arbitragem para o Happy Albert da sexta-feira Saiu no lucro Ou não, amigo? Saiu sim Deu muita sorte Fez a falta para parar o lance Se deixa passar Ia ficar de cara para o gol O amarelo saiu barato GOOOOOOOL De novo O terceiro no jogo Que habilidade Agora a gente pode ver mais no detalhe Três dedos na bola Tirando da barreira Chute com potência Não é fácil cobrar uma falta assim, Vilani Fica muito difícil para o goleiro pegar Belo gol Recomeça o jogo 4 a 2 Bola pelo alto A defesa recupera a posse de bola Espaço para a Argentina avançar pela lateral Trava a marcação Apitou e é pênalti Substituição Vamos ver quem sai e quem entra GOOOOOOOL Ele foi firme pra bola Pênalti no fundo do gol A bola volta a rolar novamente E a Argentina amplia pra três gols Que vantagem Tira, sem falta Messi, gênio, sai da marcação Messi, é agora Defendeu Jogo parado Vai entrar sangue novo Lá vem o escanteio na área Defendeu Atenção, olha a sobra Gol Com o faro do artilheiro O goleiro soltou no rebote Ele guardou O goleirão não merecia tomar esse gol Guilani Olha no replay Onde ele foi buscar essa bola E ele cobrou geral da defesa Fez milagre no primeiro lance A defesa tinha que ter acompanhado E evitado o gol no rebote Instante finais É só esperar o apito final Golhada decretada Alvarez 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 Preciso Intercepta o passe Tem espaço Dá pra partir Gol Gol De voleio Lindo chute Manda pro fundo do gol 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 A essa altura não dá pra pensar em reação Vitória fica mais e mais elástica Caioba avalia Vitória boa da Argentina Reta final do jogo Foram simplesmente Espetacular Ele fecha o gol Caio Sensacional A conclusão foi a queima-roupa Mas o goleirão se superou Messi Escanteio batido É Pênalti Não dá pra reclamar Se fizer liquida Quero ver Gol Com tranquilidade Bola pro fundo do gol Ele converte Acho que nem precisa dizer Que foi indefensável A bola foi lá onde a coruja dorme Que cobrança 43 Segundo tempo Tá marcada a falta E tem gente pedindo cartão Dá pra acelerar Armar o contra-ataque Atenção Antecipou muito bem Atenção Antecipou muito bem Fez o corte Última volta Última volta do ponteiro A última volta do ponteiro do relógio Não dá pra acelourda Tipo de ponteiro do ponteiro de ponteiro do ropa E esses passes Mas vaicarー Mas vai acompanhar